Olá Arteiros, sejam bem-vindos aos... Não. Esse definitivamente não é o cantinho de vocês. O que que tá acontecendo? Eu estou no meio de uma mudança, gente. Olha, sente, sente o drama. E, gente, não consegui gravar um vídeo novo pra essa semana por motivos... Óbvios, não é mesmo? E o que que eu resolvi fazer pra não deixar vocês sem vídeo? Eu postei um vídeo ano passado, na época a maioria dos Arteiros ainda não conheciam o cantinho dos Arteiros. Então, eu vou postar aqui hoje um vídeo que não teve nem 4 mil visualizações e eu tenho certeza que muita gente vai assistir hoje e não tinha assistido antes. E é muito legal. Então, bora dar likezão e em breve voltam as lives e volta tudo. E eu tô descapelada mesmo. Gente, tô de mudança, tá? Então... Relevem! Eu gravei com o Alan do canal Quadrinheiro Véio. Ele fez uma lista com os top 5 desenhistas de histórias em quadrinhos. Mais um bônus. O meu top 5, começando pelos 5, tá? Seria o Jin Lee. Jin Lee é famoso pra caramba, né? É um desenhista. Ele desenhou essa revista dos X-Men. É uma das principais dele mais conhecidas. Mas ele começou a fazer coisas muito anteriores. Uma das características principais do Jin Lee que eu gosto muito é o traço extremamente detalhado. E ele pegou grandes fases. Chegou num certo ponto, acho que uma coisa legal pra falar sobre o Jin Lee é o seguinte. O traço dele, ele começou numa época em que toda a indústria de quadrinhos começou a valorizar a qualidade do desenho, o estilo do desenho. E os roteiros começaram a ficar meio que atrás disso. E por conta disso, as revistas que estavam em baixa de venda começou a ter uma alta nas vendas. Os desenhistas muito bons da época começaram a pedir um aumento de salário. Não conseguiram negociar isso. Saíram todas das editoras, Marvel e DC, e montaram a Image Comics. E cada um criou o seu super-herói e tinha a sua revista, que na verdade era uma grande cooperativa. Não era nem uma editora. Os desenhistas se uniram, né? Os desenhistas se uniram. Estão comprando pela gente, então... Já que é isso que tá vendendo, vocês não vão pagar mais pra gente. Tudo bem, os heróis não são nossos, então a gente vai criar os nossos. O quarto agora. O quarto, eu escolhi o Mike Minola. E o Mike Minola, ele tem um traço muito contrastante, né? Ele usa muito essa coisa do contraste, ele usa muito a sombra. Os principais personagens que mais se destacaram na mão dele foi o principal, que é dele, inclusive, que é o Hellboy, que é o que botou ele no auge, né? É um traço completamente diferente, é um traço desproporcional pra caramba, mas com uma profundidade muito grande. E eu conheci ele na Notícia Cósmica. E no começo meio que me incomodava. Eu lembro que eu olhava e sempre falei, cara, é um traço esquisito. O traço dele me lembra muito ilustração mesmo, né? Mais até do que história em quadrinhos. É muito ilustrativo. E ele coloca umas camadas de preto que fica genial, fica muito bom, dá uma profundidade muito boa pro desenho de forma simples, né? É simples, só que complicado. Pra você chegar nesse nível, você tem que ter um conhecimento muito grande de desenho, de profundidade, de teorias de design. E esse cara tem tudo isso. Eu acho esse cara, assim, um dos grandes. O terceiro que eu falo pra vocês é o David Mazzucchelli. Ele fez algumas obras, assim, que eu acho sensacionais. Entre elas, Batman Ano 1, que é a que tá aqui nessa capa, tá? O Mazzucchelli, o que ele faz de interessante? Ele revoluciona na pegada de sombra e luz também. É só que ele tem um traço, eu diria, mais sujo. O jeito que ele faz o caminhar da história, o jeito que ele conta, não é nem pela qualidade do traço, mas a sequência de imagens, o jeito que ele posiciona os personagens, é tudo muito real. Então você não fica achando que o pessoal tá fazendo pose. E isso seguiu, e isso foi legal. O segundo é o Frank Miller. Ele tem obras muito importantes e revolucionárias, porque o Frank Miller, ele não é simplesmente desenhista. Ele também é um roteirista, né? Ele também faz muita criação. Que aqui, no caso, não tem como não usar a obra do Cavaleiro das Trevas, como exemplo, né? Mas o Frank Miller, ele personalizava tudo o que ele fazia. Então, assim, não tem como você pegar, às vezes, pegar uma revista desenhada pelo Frank Miller, e pegar outras, e saber que é o mesmo cara que desenhou. Porque ele tinha traços diferentes. Vai passando os anos, ele vai desconstruindo o desenho dele. O desenho dele. Tanto que, hoje em dia, ele não tá querendo desenhar certinho, né? Digamos assim. Ele quer desconstruir, fazer diferente. E o primeiro mesmo, foi o John Byrne. Pra você ter uma ideia, ele revolucionou o super-homem. Nos anos 80, logo depois de Crise das Infinitas Terras, ele refez o super-homem, ele começou novamente. E o traço dele é muito orgânico, né? Eu gostei muito, principalmente, do que ele fez no Quarteto Fantástico. Tudo dele é composto de traço arredondado. Ele não tá desenhando certinho, né? Ele tá meio que como se fosse uma pintura, só que com a arte final. Ele é todo orgânico. Então, você começa a perceber o quanto esse cara... Eu gosto demais, pra mim, é um dos melhores. E um bônus. Eu trouxe um cara que eu gosto demais, que é o Alex Ross. Esse também é muito conhecido. O Alex Ross, ele tem pinturas, né? Olha essa mulher maravilha. Que coisa mais linda. E esse cara, ele desenha, ele não desenha, ele pinta todos os quadrinhos. Então, ele pega uma tela grande, enorme, normal, tipo de pintura mesmo, uma tela de pintura. E ele pinta. E ele coloca as pessoas reais pra poder fazer pose pra ele, né? Então, é bem diferente o processo dele. A grande revolução que esse cara trouxe foi justamente ser um dos primeiros a trazer pinturas pros quadrinhos. Então, eu coloquei ele como bônus, porque ele não entra pra mim como desenhista. Ele entra como um pintor mesmo, como um artista de tela. Você tem um canal bem legal de história em quadrinhos, de cultura pop também, né? Isso, exatamente. O canal eu chamo Quadrineiro Velho, tá? Ele vai deixar o link na descrição aqui embaixo. Então, vai ter o link na descrição. Nos cards também. E lá eu falo sobre quadrinhos, cinema, assim como no blog também. O blog, principalmente, é focado em quadrinhos. Então, se você gosta de saber sobre quadrinhos, você vai pro blog. Se você quer saber sobre cinema e coisas ligadas aos quadrinhos, é no canal. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu mesmo. Logo, logo, estamos de volta com tudo. Programação Lives é nóis, 2018, arteiros. Um grande beijo pra vocês. Até mais. E bons desenhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.